Bom, vamos lá ficar fechado nessas bombas d'água aqui, ó, pra quem não conhece bomba d'água do FENEME, essa aqui vai, um rapaz lá de Minas Gerais, a cidade dele é uma cidade pequenininha, esqueci o nome da cidade, mas é longe, ele viu um vídeo meu no YouTube, daí ele conversou comigo, a gente combinou, e ele vai mandar as velhas dele, eu vou mandar isso aqui pra ele, eu peguei, limpei aqui com a escova, tudo, aqui o cano d'água, aqui eu tenho uma montada, ó, essa aqui tá montada, tá vendo, ó, carcaça, a bomba d'água e a polia, mas essa aqui eu não vou vender, essa aqui eu vou deixar guardada, ó, aqui ó, a bomba que eu vou mandar pra ele vai ser essa aqui, ó, eu desmontei ela, eu vou trocar esse reparo aqui, ó, aqui vai uma buchinha de bronze, uma borracha aqui, tipo um retentor aqui, ó, tem uma molinha aqui, daí vai aqui, ó, tá vendo, ó, daí aqui vai o retentor e o rolamento, eu vou trocar o retentor e o rolamento, isso aqui é o meu novo, ó, porque o dele é essa aqui, ó, 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 como que tava, tava travando, ó, tá bem gasto aqui, ó, agora vai ficar zero, novinho, ó, isso aqui é de bronze, né, de ferro, ó, o eixo da bomba, trocar esses dois, repara, esse, esse aqui e o rolamento, eu vou mandar montado pra ele, eu vou mandar esse pequeno dado que também ele pediu, vai pra longe esse aqui, ó, ficou limpinho, ó, certeza o cara vai ver o vídeo quando eu postar lá no YouTube, ele vai gostar porque ele chegou a mim por causa que ele viu um vídeo na minha página no Facebook, daí da página, ele foi lá no YouTube, daí que ele viu, daí ele falou pra mim mandar essas peças pra ele, que isso aí vai ser a primeira vez que ele vai comprar, que quando ele precisar agora, ele só vai pegar a peça comigo, ó, porque é difícil achar peça de fenêmen, e a gente tem bastante peça aqui. Ai, 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 agora eu vou dar mais uma lavada aqui, porque tá cheio de farelo e poeira, daí eu vou montar ela, e daí tem que mandar segunda-feira, ou por Sedex, ou ele falou que um rapaz amigo dele ele vem carregar pra cá, e o rapaz passa ali na linha verde buscar. Eu nem conheço o cara, o cara já fez um pix na minha conta. Ó, como... Ó, tá filé, ó. O cara já fez um pix na minha conta. É da hora quando acontece isso, quando uma pessoa reconhece o teu serviço. O cara lá de Minas Gerais, uma cidadinha pequenininha, ó. Ele falou que uma cidade dele só tem uma ou duas oficinas, e ele não tem torneiro lá, que ele precisa viajar mais de cem quilômetros pra quando precisa de torneiro lá. Agora eu vou mandar a peça pra ele, lá de Curitiba. Curitiba vai pra lá. Da hora, né? Fui. Quem não conhece, ó a bomba d'água do FNM. A bomba d'água, acho que já tá desmontado. Esse aqui eu vou vender pra um rapaz. Eu vou trocar esse reparo aqui. Trocar esses redentores, esse rolamento aqui. Trocar essa bucha aqui, que eu já tirei aqui. Esse aqui é o meu, esse aqui era novo. Esse aqui vai aqui, quer ver, ó. Aí, ó, uma montada pra vocês verem aqui como que é, ó. Essa aqui não tá muito boa, ó. Essa aqui eu só... Vou fazer uma amostra pra vocês. Que bonito a bomba d'água, né? Cara, o material de antigamente. Isso aqui tem uns 60 anos, eu acho. De 50 a 60 anos. Ou se... Até mais, não sei, né? O meu pai tinha essas peças aqui guardadas faz muito tempo. A gente tem umas duas salas ali, só de peças de FNM. E tem também de Fiatão. Ó a carcaça aqui. Eu vou mandar essa aqui pra ele, porque ele falou que a dele lá tá muito feia. E já tá meio acabada, onde os prisioneiros aqui já tem prisioneiro quebrado. E ele falou que aqui tá muito feio aqui. Entendeu? Eu vou mandar essa carcaça pra ele aqui. Vou mandar essa bomba. Ó, pera aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui vai aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Eu vou mandar esse cano d'água aqui, ó. Ó o tamanho do cano d'água do FNM. Um metro e meio o cano, velho. Que da hora, né, cara? É difícil quem tem essas peças hoje em dia, cara. Ó, essa aqui é a outra bomba que eu tenho aqui. Quer ver, pera aí? Cadê? Aqui, ó. Essa aqui já tá completa, tá vendo, ó. Tá a carcaça aqui, a bomba. Tá vendo, ó. Daí aqui vai prender a hélice e já era. Tá vendo, ó. Ó um pinhão de fiatão aí. Quem precisar de pinhão, coroa, de fiatão, FNM, a gente tem também. Ó o que é um motorzão. Que da hora. Ó o capricho que eu dei nisso aqui, ó. Ele tá sujo aqui ainda porque eu tenho que lavar de volta. Porque como eu passei a escova aqui, e passei ali a escova da aço, ele tá cheio de farelinha ainda, de sujeira. Mas eu vou deixar tudo limpinho, eu vou montar. Daí eu vou fazer uma caixinha de madeira e vou... embalar e vou mandar esse aqui. Que sirva de bom uso pro rapaz que comprou esse aqui. Quando ficar pronto, ele falou que vai mandar um vídeo do caminhão dele funcionando. Daí eu vou postar o vídeo no YouTube. Um ótimo sábado a todos. Fui!